Kelly McGillis alcançou o estrelato com pouco tempo de carreira. Ela se formou na escola de atuação Juilliard School em 1983 e nesse mesmo ano ela apareceu no filme Amor e Boemia, e em 1985 apareceu em A Testemunha recebendo elogios dos críticos e sendo indicada ao Globo de Ouro e BAFTA. Contribuindo para sua inserção na lista A de atores de Hollywood dos anos 80, Kelly interpretou o papel da inesquecível instrutora de voo Charlie Blackwood Interesse Amoroso de Maverick interpretado por Tom Cruise no filme Top Gun Ases Indomáveis, fazendo com que McGillis ganhasse uma projeção internacional. Devido ao sucesso repentino, a fama tornou Kelly infeliz já que não confiava em ninguém, vivia aterrorizada e tinha medo de ser reconhecida na rua, além das diversas inseguranças que ele teria que enfrentar durante a sua carreira devido a traumas do seu passado. Na infância, Kelly passou por um teste de QI onde orientaram seus pais a não esperarem muito dela. E quando estava com apenas 12 anos e as mudanças físicas começaram a aparecer, Kelly já aparentava estar próximo dos 18 anos devido a sua altura e aparência mais madura. E tudo isso foi fazendo com que ela passasse a faltar as aulas, deixasse de ter amigas e chegasse a pesar 85 quilos. Foi descoberto que o seu teste de QI estava errado, mas a essa altura ela já era a pior aluna do colégio e só se sentia aceita no grupo de teatro. Mas ela não desejava ser famosa, pois não acreditava que alguém iria querer contratá-la ou desejá-la e se achava alta demais para os filmes. Mesmo com o sucesso de A Testemunha, onde sua atuação foi bastante aclamada, ela acreditava que não voltaria a trabalhar, pois não se considerava boa o suficiente e não entendia o porquê estava alcançando a fama. O sucesso de Top Gun fez com que McGillie se tornasse um símbolo da beleza americana, pois como mencionado por um agente de casting, sua beleza era acessível e não ameaçadora. Após Top Gun, ia oferecer um papel principal no filme Acusados, uma personagem vítima de um abuso coletivo. McGillies recusou e optou pelo papel da personagem da advogada de defesa. Segundo a atriz, ela havia passado por uma situação semelhante no ano de 1982, onde dois homens forçaram a porta de seu apartamento, amarraram-na e abusaram dela. O que ela escondeu ao longo dos anos foi o fato de que ela não estava sozinha quando isso aconteceu. Sua então namorada na época morava com ela e também foi abusada, e ela entendeu toda essa situação como um castigo por ser lésbica. Kelly começou a beber e a se drogar para conseguir dormir, e a culpa fez com que ela se casasse com Freddie Tillman, que como ela mesma revelou, tentando ser algo que não sou. Com Freddie, Kelly teve duas filhas. Mesmo após o casamento, nos anos 80, McGillies foi alvo de rumores sobre supostos relacionamentos com Judy Foster e Whitney Houston. Seu papel no filme Sedução foi responsável por tirar a pouca vontade que ainda lhe restava em trabalhar em Hollywood, muito por conta da sua insegurança em relação ao corpo e o funcionamento dos bastidores. Ela decidiu morar na Flórida, onde abriu um restaurante junto com seu marido, pois queria viver em um lugar onde, quando não estivesse trabalhando, parecessem férias. Em 2009, ela se assumiu lésbica e em 2010 entrou em uma união civil com Melanie Lays, que havia conhecido no ano 2000 quando Lays era garçonete no seu restaurante. Elas se separaram em 2012. Depois de diversos traumas, seu nome voltou às manchetes em 2016 após ser agredida por uma mulher que invadiu sua casa na Carolina do Norte. A atriz conseguiu fugir das agressões e a mulher foi presa. Top Gunn nunca deixou de ser relevante em sua vida, pois ela sempre é lembrada quando o filme está em evidência, principalmente agora com o lançamento da sequência. A atriz entende que para os padrões de Hollywood, ela já não teria espaço dentro do filme, pois, segundo ela, está velha e gorda, mas completa dizendo que possui a aparência apropriada para a idade. Em entrevista, ela disse que ficou feliz por Jennifer Connelly ter a oportunidade de atuar no filme e que acha que as suas prioridades na vida mudaram, sendo uma pessoa caseira e enraizada na vida em sua casa. Sua última aparição em filmes foi no filme para a TV Maternal Secret de 2018 e atualmente ela trabalha em tempo integral em uma clínica de reabilitação, ajudando mulheres com dependências. Prestes a completar 65 anos, é natural que ela possua cabelos brancos, rugas e que já não se preocupe muito com procedimentos estéticos. Diferente dela, Tom Cruise, que manteve uma carreira regular em Hollywood, precisando sempre cuidar da alimentação e atividade física para desempenhar os seus papéis, não aparenta estar chegando aos 60 anos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e confira outros vídeos do canal como os que estão aparecendo na tela. Um grande abraço e até mais!